Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez ao dar trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem vindos ao meu canal Galera, nesse momento sou aqui trazendo pra vocês uma corredinha de Slingshot Loop Ride Com quem? Com quem? Com quem? Com o Michael Kod Fala aí Michael Fala Michael Fala aí Dato, o Tecfito voltou, velho Voltei, tô vivo, então é nóis, vamo lá começando a corrida e já já a gente volta e é nóis Então hoje tá bonito, como é que tá cheio? Os caras largaram primeiro, pô É, o que aconteceu com você aquela hora que eu falei pra você que você largou primeiro Vem chorar não, vem chorar não Vem aqui no lugar de chorar Esqueci de desativar o modo primeira pessoa, velho Ah, não dá pra fazer aquilo em modo de primeira pessoa, não Ah, não dá não, né? Eu fiz padrão Fito, se tu não vai tentar, eu duvido Ah, eu não vou tentar Nossa senhora, meu Deus Vou conseguir de primeira, vou conseguir de primeira porque o Dato é mito Madruga é lixo, o Dato é mito O maluco tá de turismo, velho E tá conseguindo enxergar tudo Nossa, o cara rompou ali, velho Olha aí, não cai lá embaixo não, filho Não cai lá embaixo não Nossa, aqui é a rampadinha marota, ó Ganhei muita posição aqui, agora Já fui explodindo já Ah, não falei que eu ia ganhar muita posição aqui? Você colocou de quantas voltas, gato? Duas voltas, duas voltitas Duas voltitas, já estou em décimo quarto De quinze, meu amigo Já estou em fudido A N.C. ela acerta Já estou em comemorando no Toba A N.C. marotito Já vai voltar tomando aquele N.C. maroto Voltei ontem, ganharam na minha corrida Todo mundo ali Eu me arrebentei porque eu sou muito pró Você tá chegando aí, galera Tá chegando aqui agora Aquele loop maroto com aquele All Ride sinistro Aquele duplo loop Mais um All Ride, motherfucker Será que eu vou fazer de primeira? Será que eu vou fazer de primeira? Deixa eu ver Loop com All Ride Não, não, não É pedir demais de primeira É pedir demais É o loop com All Ride Olha lá, o Tio Dato Olha o Tio Dato Vamos lá de primeira, então Vamos lá de primeira Porque a gente é boa Não foi dessa vez Nossa, você explodiu tudo Pelo amor de Deus Então ainda nasci Tinha dado ali que tu tinha entrado de primeiro Que porra é essa? Porque eu fiz o loop quase até o final Só que aí depois Ah, já começou de novo Já começou de novo Ah, tô zoando, velho Caralho O bagulho tá louco aqui, ó Minha filha querendo que eu jogue Mario pra ela Na hora da corrida É sempre assim, né, velho? Ela vem com o DS ali Abrindo a porta de mansinho Já meti logo um Volta mais tarde Caralho, velho Toda hora tu entrou Ai, só pra você, filha Puta que pariu Os mano invadiu O sistema é pouco do Brasil Vamos lá, Maico Caralho, Maico Aquela hora lá O bagulho tava tudo E agora o bagulho não vai Pá Nossa senhora Como que eu entrei, velho Já entrei batendo logo na surumanca ali, mano Não, ali na entradinha Ali tá tendo uma parada ali Que tá fodendo tudo, velho Na entrada da rampa Você tá indo muito pela esquerda, não tá não, Maico? Agora foi Agora foi Agora é uma droga Ah, o carro não virou, velho Porra É uma droga Tem cara que já foi embora, hein, Maico Tem cara que já passou, hein, já Sei se já conseguiram Meia dúzia Puta que pariu, hein E agora? Olha uma droga aqui, ó Olha uma droga na nossa frente aí, ó Olha, mano Pelo amor de Deus, tiozão Puta que pariu, mano Vixe Maria Três minutos e o All Ride Duplo loop pra mim não tá dando certo Pro uma droga que se diz expert também, não E aí o bagulho vai ficando louco A galera aí se distanciou Ah lá, velho Caralho Olha a hora da gente buscar Vamos lá Não, mano O carro tá jogando tudo pra direita, velho Caralho Que safadagem, mano Que safadagem, Lec Corrida muito foda aqui Vai, vai, vai Ah lá, meu Deus Não tá dando Não tá indo, velho Caralho O meu carro tá jogando pra direita Na hora do looping ali Não sei o que tá acontecendo Eu tô entrando Tô entrando certinho Na entrada da rampa aqui Ele tá bugando, velho Ó, ó Na entrada da rampa aqui Tenta colocar pra baixo, Maicon Por causa que seu carro é baixo Colocar pra baixo mesmo Tipo, no No analógico aí Vixe Maria Só que eu não queria falar não Que agora o dato foi, hein Agora o dato foi Agora o dato foi Agora o dato foi E a pressão em cima do Madruga Começa a ficar muito mais forte O Madruga já começa a cagar as calças Caralho Não foi, velho Outras de suor caindo aí no seu monitor Se você estiver jogando com o monitor Assistindo com o monitor 3D Você vai sentir os pingos de chuva Brincando na neve Olha lá Pegamos aqui a rampa certinha Boa, tio dato E vai seguindo na sequência Muito monstro aqui O seu Madruga já estava ficando ali Não vai fazer, velho Já estou chegando no Madruga Já estou chegando no Madruga de novo E o psicológico do Madruga Já está totalmente abalado Meu Deus Ele já chamou a Ritia Pra trazer um copo d'água gelada E vai lá, Maicon Ih, moleque doido Vamos lá Que aqui é a Gute Não vai fazer Aqui é a Gute fedendo galinha Vamos lá Não vai fazer Que isso Ele está bugando Ele está bugando na entrada da rampa Não adianta Só quatro passaram, tá, Maicon Eu sou o quinto Só pra te avisar Que a galera falou que tinha passado meia dúzia Olha lá Já estou chegando aqui de novo No All Ride De novo E o Madruga não consegue passar Rapaz Ô, Lato Sério mesmo, Lato Não é jogueira não Eu estou vendo que toda hora você bate Já explode aqui pra mim, mano Não é não O carro Ele está tipo arranhando, velho Sei lá Ele está agarrando aqui na entrada, velho Aqui, olha Olha só Ah, mano Onde eu bati, velho No segundo loop eu acabei batendo na porcaria Madruga Coloca pra baixo o seu analógico Na hora de entrar na rampa, filho Coloca pra baixo Pra baixo Como se você estivesse levantando a bicicleta Chamando no grau Coloca pra baixo Eu estou te falando Tem duas horas já, velho Não, eu estou botando Não está indo, velho Não está indo Pô, tá aqui Eu estou aqui Mano, se eu conseguir passar o hard agora Já fica em terceiro Os dois caras estão aqui Olha o Madruga ali O Madruga já está de retardatário E eu não queria falar não Mas o Madruga já é retardatário O Madruga está na bota do tio Dato Ele vai vir a fazer mais uma lá Eu vou fazer o loop de novo Vai, vai, vai Vai que vai pegar Vai que vai pegar Pegou bosta de galinha nenhuma, rapaz Tu é maluco, é? Tu é maluco, é, compadre? Ih, o Madruga está tendo problemas ali Com o seu carro tunado, rosa De cor de baitola Caralho, agora que foi, velho Agora que foi, velho Não acredito nisso Mas passou a ride? Oi, passou Passou? E aí fodeu, hein Agora começou a pressão em cima do tio Dato Que ele vai passar de primeira de novo O Aguinho aqui está ficando Caralho, abre agora, vamo Tico, moleque Estava travando demais Já terminou Terminou em terceiro Vai abrindo essa porra Não vai nada Eu sou o quinto Vai abrir, não Já que se passar É o quinto? Agora eu sou o sétimo Caralho Na moral, que rampa filha da puta, mano Puta que pariu, mano Eu já estou em quarto aqui, Michael Estou entre o quarto e o quinto aqui O sétimo Calma, calma, calma Calma, calma Isso Já está no ride de novo, Madruga? Estou chegando, estou chegando Olha o cagasse Olha o cagasse começando para o lado de cá Pelo menos se eu melhorar isso aqui Já vai ser épico Que porra É, velho Caralho Já voltou Já voltou Dando cicada no cara, velho Quem voltou dando cicada? Eu? Ah, vai dar um rolê, cara Pô, brincadeira, velho O que eu tenho a ver com isso? Ah, mano Caralho, meu carro está foda também E agora eu travei E o bagulho está ficando louco Vamos lá Vamos lá prestar atenção O que a gente está fazendo aqui, mano Tipo, sabe quando você acha Agora eu peguei a manha do All Ride O bagulho Você entra de um lado Quando você está jogando Daqui a pouco você entra de outro E o carro vai te jogando Toda hora para o lado ao contrário Cheguei Cheguei Madruga chega Madruga chega no bagulho Já vai fazer de novo, maldito Tenho certeza Ah Quinto? É, o bagulho está tudo aqui Está todo mundo aqui Caralho, maluco É, Madruga Eu não queria falar para você, não Ah, mano Meu carro entrou errado Caralho Meu carro entrou errado no All Ride, mano Agora vai Entra de costa, mano Ah lá, velho O carro buga ali, maluco Entra de costa no All Ride, moleque O carro parece que agarra o fundo, velho Na porra da rampa Vai, vai, vai Que agora é hora Vai que agora é hora Não, não faz isso comigo, não, mano Quarto lugar terminou Não faz isso comigo, não, tiozão Caralho Não faz isso comigo, não Essa rampa é muito foda Mano, mas o bagulho é muito louco Diferente de quem ganha Eu acho que eu vou perder Nossa Porque o bagulho aqui é louco, tá ligado Eu não tenho muito costume de fazer isso aqui Mas é muito louco Tá ligado É uma arquitetura do satanás Aqui, do tinhoso Do sete pele Acho que eu vou criar uma lista de Corrida chamada sete pele Monstruosa Olha isso, velho Meu Deus Mano, aqui eu não tô nem acelerando No começo aqui Eu tô tentando entrar o mais reto possível aqui Ó Não, teu carro Teu carro agarra o fundo ali Não, meu carro na hora que passa No primeiro looping Ele já Ele perde o controle Ele é jogado automaticamente Pra um dos dois lados ali, tá ligado Eu não sei o que tá acontecendo Olha lá, ó Tô vendo só o seu carro voando ali Acho que é você Caiu na água agora, foi? É Ele agarra a traseira Ele agarra a traseira dessa porra Agora vai Agora foi Agora foi, madrugadão Agora foi, madruga Agora foi, madruga E voltamos em áudio estilo E ganhamos do madruga Ah, foi o contágio Foi o contágio nessa porra E ele vai tomar um NC, maroto Com esse carro garrado Com o mizelho Mas tá bom Foi, mano Caralho, eu sou É a mão, maio O bagulho, mano É muita pressão Fala a verdade A hora que eu passei Cheguei de novo no você Porque deu uma pressão Eu falei, mano Se ele passar O bagulho pra encostar É muito rápido, né? Vai, 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 vai Agora tu vai, filha da puta Já era A gente ensina essa porra, velho Caralho Porra, que rampa do caralho Fala aí, Maicon Dá as considerações finais Fica à vontade O vídeo é seu É nóis Valou, falou E ensina essa porra, velho Caralho, velho Então é isso Gostou? Deixa aquele like maroto E favorito aí Pra ajudar na divulgação E na avaliação dos canais O canal do Maicon Já está na descrição Por vida Fica à vontade De entrar e se inscrever No canal desse cara Muito foda Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui Dá tchau, Maicon Tchau N.C.